Eu vou conversar com o Evandro, produtor rural, pecuarista, uma grande liderança, vice-presidente do sindicato. Evandro, está gostoso, não está? Está muito, Fabélia. Muito bom estar. A expectativa nossa realmente era essa de trazer uma festa bonita, depois de dois anos de castigo. Então, está muito bom. Eu acho que a gente vai ter uma exposição assim a contento, que vai agradar bastante todos que aqui estiverem. E essas palestras, esses nomes ainda fortalecendo, e como o Antônio Nascimento falou, é a hora de pegarmos isso e levarmos para a prática. Com certeza. Eu quero reforçar aqui esse convite agora para essa palestra, a tarde do doutor Antônio. Parece muito importante para nós que somos pecuaristas, vivemos dessa lida aí da agropecuária. Eu acho que é muito importante as pessoas estarem aqui, os pecuaristas, os agricultores que fazem aí a agricultura pecuária, para estar pegando, bebendo da fonte desse grande pesquisador, desse grande homem que já contribuiu bastante para o gado de corte brasileiro. E quando a gente fala do beber da fonte, todo dia tem uma informação nova, mesmo que eu já saiba que eu tenha experiência, com certeza, chegando aqui, é a troca de conhecimento com outro produtor, é essa com o vizinho que vai proporcionar mais um pouquinho. Isso é, a gente pode estar bem sabido, que nós nunca vamos morrer aprendendo e morrer sem saber nada. Então, quanto mais a gente conseguir absorver de conhecimento durante a nossa vida produtiva, melhor. Quanto mais rápido isso chega para nós e a gente estarta isso no nosso negócio, melhor para nós, melhor para Goiás, melhor para o Brasil.